Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Nem editei o vídeo de ontem, acabei de lembrar. Daqui a pouco eu vou deitar no sofá e editar. 4h22 eu vou fazer a leitura da palavra com vocês e depois eu vou deitar ali no sofá e editar o vídeo para poder começar esse vlog. Mas vamos lá. Do vlog de hoje, é falar as metas para o dia de hoje. Vamos lá, fazer o último suplá e já de preferência começar a colocar o dourado. Então, quando eu vim sentar aqui para trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer é o suplá, tá bom? A segunda coisa, terminar o suplá. Eu posso ir fazendo, intercalando e tal. E eu quero fazer uma base no vermelho. Esse vermelho aqui não é tão bonito quanto tá aparecendo aí para vocês, não, mas é bonito. É o vermelho da Yanguera. Ele não é tipo um bandeirante, mas é um vermelho bonito. Depois disso, eu vou começar a arrematar esses aqui, tá? Então, eu vou intercalando aqui os trabalhos, fazendo algumas bases. O marido tá fazendo a parte do jogo dos panos de pratos e aí eu vou deixar para quando estiver mais ou menos pronto, ele tá na porta do pano de prato. E quando estiver mais ou menos pronto, eu mostro para vocês. Ele tá nas flores, nas flores. E o que é que eu vou fazer? Eu vou intercalando base, base de centrinho, né? Eu fiz algumas bases que eu mostrei para vocês ontem. Tem que passar o verde. Eu abri ali a caixa e vi que tem muitos que eu não passei o verde ainda, tá? Muitas cores que eu não fiz. Muitas cores que eu não fiz flor, né? Ainda. Então, ainda vai sair muita coisa por aqui. Com fé em Deus. Então, até o próximo take. Agora eu vou fazer a leitura da palavra. E acho que eu tô ficando com um soninho. Acho que eu vou aproveitar e deitar no meu sofá. Então, deitar na minha cama mesmo e dormir. Mas eu vou primeiro fazer a leitura da palavra e fazer a... e editar um vídeo, tá? Seis horas eu pretendo me levantar para... Pra quê? Pra caminhar, né? Pra correr. Vamos lá. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Seis horas eu vou fazer a leitura da palavra. Gente, ó, fiz mais umas carreiras, fiz duas, mais duas carreiras e meia, né? Eu acho que é duas e meia, falta agora pra tirar essa partezinha aqui. Aí eu vou dar uma parada, por quê? Porque eu tô enjoada dessa cor aqui e vou fazer... Nem queria também, porque eu também tô enjoada, né, já. E vou fazer um último suplato que tá faltando pra meus filhos levarem amanhã só pra minha tia. Então, eu vou fazer o último suplato. Então, bora trabalhar, que é pra Deus nos ajudar. Depois eu venho e faço outras coisas, mas agora eu vou focar na encomenda, porque eu tô muito moleca, entendeu? Aí depois eu venho e foco na encomenda. Mas eu foco em outras coisas, mas agora eu vou focar na encomenda, né? Então, bora lá. E eu tenho que ir arrematando essas coisas aqui também, que é pra ter peça, pra... Hum, que frio, pra amanhã, tá bom? Volto já. Gente, eu... Fui tirar um sominho, mas antes eu deixei esse suplato, faltando apenas uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras pra terminar, tá? Então, só faltam cinco carreiras pra eu terminar ele. E assim que eu terminar, eu volto. Tô fazendo o lanche, antes de ir pro almoço. Hoje atrasou tudo aqui, mas é normal, né? A gente teve um dia diferente ontem. E eu ainda tô com sono, mas não sei se eu vou continuar aqui ou se eu vou voltar a tirar um cochilo, porque eu também tô com cólera, mas eu comendo ali pra tomar o remédio, se me der sono, volto pra dormir. Porque eu nunca mais tirei esse soninho, assim, e acordando quatro horas da manhã, todo dia, passando o dia acordado. Enfim. Mas é isso. Tá aqui. Eu vou terminar ele todo agora, né? Eu ia fazer, ia começar uma base. Eu vou terminar ele todo. E quando eu for fazer a base, eu venho mostrar pra vocês. Nossa Senhora, tá com o contrato. Tão ouvindo? Me deu vontade de falar. Não sei por que, minha gente. Tem umas coisas assim que vem na minha cabeça, assim, pra falar. Aleatória. Que eu não sei por que. Vocês sabem que os meninos não podem mais aparecer, né? Por causa da história que rolou, com Samuel e tudo mais. Criança educada, não é criança calada. Me deu vontade de falar disso. Eu fiquei pensando, tava pensando, sabe? Que às vezes tem umas mães que tem umas ideias assim. Ai, meu filho, não é educado porque não fala nada. Não. Às vezes sua criança pode ser autista. Você tem que levar pro médico, entendeu? Às vezes sua criança pode ser autista. Às vezes sua criança pode ser, sabe o que? Como a palavra, meu Deus. Quando a criança... Oprimida. Pode ser uma criança oprimida, entendeu? E é por isso que ela não fala. E outra, crianças são diferentes. Graças a Deus. Principalmente quando é menina e menino. Entendeu? São diferentes. A minha balançou a cabeça dizendo que sim. Por exemplo, a minha filha, ela é super tímida. Ela é muito tímida e sempre foi. Fora que ela tem um problema de desenvolvimento, né? Problema de desenvolvimento não. Não, dificuldade de desenvolvimento. Porque isso nunca foi problema pra gente, não. Entendeu? Pode até ser pra ela, né? Na escola foi um dia, mas... E tinha alguma hora, né? Exato. Eu acho que ela só tem dificuldade de ser igual a todo mundo. Porque na hora de ser ela mesma, ela não tem dificuldade nenhuma. Eu tava conversando sobre isso agora, nesse instante. Porque ela é muito sagaz. Já Samuel... Samuel é uma amiga de vocês todos. Tem gente que eu não gosto. Samuel trata como se fosse a pessoa mais importante desse canal. Se entrar uma pessoa que eu não gosto e falar... E ele estiver aqui, ele vai tratar como a pessoa mais importante. Como todas as outras pessoas. Do mesmo jeito que ele trata a Celinha e a Irei, ele vai tratar todas as outras. Por quê? Porque ele é um menino de coração bom. Entendeu? Porque ele é uma criança. Não entende. E eu também não vou fazer o meu filho entender, né? E ele tem que fazer a acepção de pessoas. Porque ele não tem que fazer a acepção de pessoas. Né? Como é que você tá dizendo? Que você tá empalhando com essa minha meditação. Você quer dizer que ele já tá querendo falar? Que eu sei. Peraí, deixa eu botar ele a camisa pra ele e falar. Como se você estava acompanhando? Peraí. Mas pera, calma. E sem falar que Samuel, mesmo assim, conversador. Ele também é um amor de pessoa com todo mundo. Né? Inclusive aqui em casa. O fato dele ser conversador e extrovertido. Não quer dizer que ele seja mal educado. E que seja... É... É que seja mal educado. E que não seja um amor de pessoa. Que não tenha amor pelas pessoas. Pelo contrário. Uma coisa é... Gosta de conversar. Gosta de brincar. E outra coisa é ser mal educado. Exato. Outra coisa é destratar as pessoas. Ele tem... É traço da personalidade dele. Lá já ele aqui, ó. Pra aparecer. Mesmo sabendo que não pode aparecer. Ele tá morrendo de saudade de aparecer. Vai ali com seus irmãos. Ele tá morrendo de saudade de aparecer. Entendeu? Os irmãos nem ligam pra aparecer. Ele não. Ele tá morrendo de saudade de aparecer. E ele gosta disso, né? Ele mesmo pega a câmera. Ele mesmo grava vídeo. E olá pessoal. E a gente vai fazer isso. Ontem ele fez um vlog lá na casa da minha irmã. Então, ele já é coisa dele, né? Assim como é de criança pegar bola e jogar futebol. Ele gosta de futebol. Mas de criança ficar em videogame. Ele gosta de câmera. Ele gosta de aparecer. E isso não quer dizer que ele seja mal educado. E ele é um amor de pessoa desse jeito. Do jeito dele. Até porque todo mundo do canal gosta dele. É um amor de pessoa, então. Até quem você não gosta, gosta dele. Exato. Até quem não gosta de mim também gosta dele. Pois é. Então, assim. Uma criança dessa não é um amor de pessoa? É sim. Agora, tem crianças que são, sim, oprimidas. E que não falam. Não são acostumadas a falar. Porque não podem falar em casa. Porque não pode chorar. Não pode falar. Não pode reclamar. Não pode nada. Eu lembro que eu era assim com os meninos no começo. Gente, tem um vídeo dele. Esse remake foi ontem. Foi antes de ontem pra vocês, eu acho. Eu vou dizer a data pra vocês procurarem. Foi dia... Foi sábado, amor. Foi dia 25. 25 do 8 de 2024. Esse foi um remake pra vocês. Ele me chamando... Ele... Ele... Ali... Ele não... Eu acho que ele tinha um ano. Ele chamando... Mamãe, mamãe, mamãe. Eu paro o vídeo. Dou ele pros irmãos. Pra ele não me atrapalhar a gravar vídeo. Vocês acreditam? E eu... Hoje eu me arrependo. Quando eu vejo que eu fiz isso com meu filho, eu me arrependo amargamente. Porque eu deveria ter deixado ele participar. Ninguém aqui em casa podia dizer nada quando eu abrisse essa câmera pra falar com vocês. E hoje eu me arrependo amargamente de ter feito isso, entendeu? Porque impede a nossa família de ser quem é. É o que nós somos. E que bom que ele é assim. E que ele tem essa liberdade de poder falar. Porque quando eu chegar na escola, ele vai poder falar, vai poder se expressar, vai poder dizer... Os dizer o que é que tá acontecendo, né? E defender os outros também, né? Que não podem falar. Porque são oprimidos em casa. Nossa filha faz muito isso, né? Cissa defende muito as pessoas que não podem falar. Sim, o que vocês iam falar? Pode falar? Ela comentou, né? Pegando o nosso tipo vai desse, né? Que tem diferença entre eles dois. O tipo de ser menino. E que... Essa parte não tá muito correta. Mas é o que ele quer dizer, tipo, como se eu fosse pequeno, ele não tem a questão do entendimento do pecado ainda. Porque ele tem a inocência, né? Sim, mas isso é correto. Exatamente. Ele só vai ter a noção do bem e do mal com sete anos. E pra você ver, se isso até com dificuldade de desenvolvimento, a idade da razão dela foi sete anos. Né? O sete é o número perfeito. Gente... Oi, gente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Terminei. Falta só colocar a parte dourada. Tá? Que eu vou fazer isso aos poucos. Agora, eu vou pegar esse daqui e o cru, esse cru, porque eu não tenho cru aberto, eu não tenho nenhum cru aberto, que não seja esse que tá aqui. E vou tentar fazer um jogo de banheiro duas peças com ele espiral, tá? Eu vi um jogo de banheiro nessa cor e fiquei com vontade de fazer. Então, vamos lá. Agora vai ser um jogo de banheiro duas peças nessa cor. Ainda falta o vermelho também pra trabalhar. Eu não esqueci do seu vermelho. Eu vou trabalhar ele e também tenho o jureal aqui pra terminar. Tá bom? Eu tô fazendo meu... Estudando meu curso. Fazendo a aula do meu curso. E depois eu vou fazendo... À medida que for dando, eu vou fazendo aqui. Se for dando o tempo, eu vou fazendo. Tá bom? Bora lá. Gente, eu vou abrir a live do casal Raiz, né? Que eu sempre tô abrindo todos os dias pra fazer as nossas horas. Tô... Não é esse verde que tá aparecendo pra vocês. Mas também... Oi, filho. Eu vou colocar aqui no pedinho. É, que ele vai botar... Qual é o nome disso? Termômetro. Aí, aqui tá o jureal. Tem lá os pra colocar o dourado. O marido tá trabalhando no... Esqueci o meu nome. No... Porta-pano de prato. Porta-pano de prato. Depois eu lhe mostro pra vocês. E eu tô trabalhando nesse aqui, tá? Se eu enjoar, eu vou fazer outra base. Se não, eu termino essa. Também tenho que colocar verde nessas basezinhas aqui. Tá? Já tá enchendo lá o... Ah, esqueci o meu nome daquilo ali, amor. O organizador. O organizador. Mãe! Três, seis e... E um. E aí, eu preciso colocar... E passar no verde. Porque eu só quero botar lá no organizador com o verde. Tá? Eu preciso fazer uns amarelos também. Eu vou fazer esses amarelos. Porque esses amarelos estão tão secos. Porém, eu vou fazer. Mas, enfim, é isso. Agora eu vou abrir a live. É... Mas, o meu desejo é terminar pelo menos esse tapete aqui. Vai ser um jogo de banheiro duas peças. Tá? Bora lá. Gente, eu... Vamos lá. Vamos pro que foi feito hoje. Trabalho tempos. Eu arrematei esses tapetes que ficaram aqui. Que foram feitos essa semana. Foram feitos três tapetes. Três tapetes. Quatro, né? Com Deus. Mas Deus não conta porque não vai amanhã. E o Ju Real é de Belinha. Ela disse que era dela. Então, é dela. E... É... Esse aqui é o que vai. Né? Vai amanhã pra venda. Como nós tivemos, né? Clientes que não pegaram as coisas e tal. Tem uma cliente que me encomendou. Uma caixa coplada. Nas cores caramelo e vermelho. O que é que eu vou fazer? Vou tirar o bege. Vou deixar só o vermelho. E colocar naquela coisinha ali, ó. Vou fazer isso agora, inclusive. Aí... Hoje eu queria terminar. Mas eu acho que não vai dar tempo que eu tô com sono. Não sei. Meu marido tá ali terminando a... Deixa eu ver se você acha pra minha... Caraca só com a planeta aqui. Pera aí, por favor. Então, deixa eu fazer logo aqui pra você. Eu não vou fazer não, porque eu vou... Ah... Que lindo. Vai ser um jogo de banheiro duas peças. Então, eu queria muito isso. Ah, droga. Olha o que eu fiz. Botei o vermelho embaixo. Eu acho. Eu vou fazer com esse aqui, mãe. Esse é um jogo de banheiro? Eu não vou. Não, é tão bom. Eu tô tentando vender assim, né, mãe? Eu tô... Não, muito grande pra ser capa de coisa. Mas aí, eu vendo os dois tapas e se a pessoa fizer a capa do... É, aí eu faço. Sai por quanto a capa? Eu esqueci. Que capa? A do... Liquidação mesmo. A capa do lado é 30 reais. 30 reais, né? E essa aí, mesmo grande, ele é só liquidando 30 reais. Essa aí é um preço... Que não acha em lugar nenhum mais. Então, eu não vou mostrar... Eu não vou fazer resenha pra vocês, porque eu vou fazer outro... É esse verde aí que tá aparecendo. Eu vou fazer a coisa. Ah, esqueci. A capa do vaso. Que eu queria que ela tivesse duas... Quero que ela tenha duas peças. Aí, agora eu tenho que... Rematar. Terminar de arrematar essa coisinha aqui. Essa coisinha não. Esse porta... Eu sempre esqueço. Esse porta... Pano de prato. Que meu marido tá fazendo. Então, eu vou terminar de arrematar ele. E... E é isso. Amanhã eu faço o... O coisa. O que o Vitória conseguiu vender, vendeu. O que não conseguiu, não vendeu. E... O que voltava, voltou. O que não voltava, não voltou. E eu continuo... Trabalhando na minhas... Nos meus tapetes. Tá? E assim vamos. Então... Se até... Mais tarde a boneca ficar pronta, eu mostro pra vocês. Se não, só no vlog de amanhã. Tá bom? Então, super beijo. Eu vou me despedir logo. E amanhã eu mostro pra vocês. Super beijo pra vocês. Fui. Tchau.